Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia, agora o oitavo ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos ter uma super aula sobre migrações, a primeira parte, parte 1. Estamos aqui hoje na presença da professora Andréia. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Meliane. Bom dia. Bom dia. A professora Andréia, ela acompanha a equipe curricular de Geografia da Coped, da Seduc. Então, nós vamos dar início aí à nossa aula. Eu vou pedir para passar aí, colocar o slide para vocês, da apresentação da equipe curricular. Então, nós temos aí a professora Andréia, que eu acabei de apresentar. A professora Mariana, que vai aparecer em um vídeo para vocês. Eu, que sou a professora Meliane. E o professor Sérgio Luiz, que também acompanha as atividades de Geografia. Então, vamos para o próximo slide. Aí ele tem uma breve apresentação do que vamos trabalhar no dia de hoje. Então, lembrando que essa aula é do oitavo ano, primeiro bimestre. E a habilidade do currículo é identificar e descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios e analisar os fatores históricos, políticos, econômicos, culturais e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes em diferentes períodos. Lembrando aí que a unidade temática é o sujeito e seu lugar no mundo. E o objetivo do conhecimento é a distribuição da população mundial e desenvolvimento populacional. Lembrando aí que durante a nossa aula nós vamos ter interação com o chat. Então, usem de forma consciente um momento tão importante, tão bacana de poder dividir os conhecimentos, tirar dúvidas. Então, vamos utilizar esse momento, esse local, o chat, de forma consciente, colocando realmente o que é pertinente à aula. Certo, professora? Isso mesmo, professora Milene. É importante que a gente conheça as suas dúvidas, as suas percepções sobre esse tema. É um tema que você já, provavelmente, já viu com o seu professor, sua professora na escola. E que agora, pelo Centro de Mídias, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Nós sabemos que a geografia é uma ciência que contribui, assim como tantas outras, para a leitura e a interpretação do espaço geográfico. É por meio do estudo das formas, dos processos, dos fenômenos e das dinâmicas, que nós conhecemos as diferentes relações. E como a gente interage, como as sociedades interagem com a natureza. Então, agora a gente tem um tema, é um tema bem difícil, complexo, que você já viu no decorrer do ensino fundamental e que vai continuar dialogando com os professores no ensino médio, que é a temática das migrações. Para estudar as migrações, nós consideramos muito as contribuições da demografia, que estuda as populações humanas, a partir de componentes essenciais, que é a questão da estrutura, o tamanho. Dentro da demografia, nós estudamos também a questão dos nascimentos, dos óbitos, das migrações das populações. Então, a demografia, ela traz muitas contribuições. Principalmente quando vocês ouvem o professor, ou leem no livro didático, ou ouviu em uma reportagem, por exemplo, quando se fala em taxa de natalidade, taxa de fecundidade, crescimento populacional. São temas para uma outra aula, para uma outra conversa, mas que são fundamentais aqui nessa aula de hoje também. E dentro da geografia, nós temos um campo de estudo, de pesquisa, que é a geografia das populações, que vai estudar determinadas populações em um determinado espaço geográfico e como acontecem as suas dinâmicas. E entre essas dinâmicas, principalmente os processos migratórios. Então, nesse primeiro momento, são as minhas principais pontuações. Então, agora, nós vamos para um momento muito bacana, que é uma análise de um mapa. Vocês vão ver aí na tela de vocês, um mapa, rotas de dispersão da população humana. Então, nós vamos fazer algumas observações referentes a esse mapa. Esse mapa, ele é uma das formas de representar essas rotas. Na verdade, se a gente observar aí, nós temos várias rotas. Então, diversos estudos e pesquisas científicas apresentam evidências dos deslocamentos de grupos humanos de um lugar para o outro, por diferentes fatores. Na atualidade, os deslocamentos acontecem entre cidades, regiões e países. Observem aí que essas rotas de dispersão, ela sai da África. Então, ela sai da África e vai sentido aos outros continentes. Então, passando aí pela Europa, Ásia, América, Oceania. Então, a gente consegue observar essa dispersão. Diante disso, nós vamos ter alguns questionamentos referentes ao mapa. Então, vamos lá. Quais seriam esses questionamentos? Quais os caminhos percorridos pelos povos primitivos até chegar à América? Então, quais seriam esses caminhos aí da África até chegar à América? Depois, o outro questionamento é qual é a hipótese científica mais aceita a respeito da origem da espécie humana. Lembrando que essas questões, elas vêm aí para complementar o diálogo, fazer uma reflexão referente ao mapa. Então, o que é bacana? Pegar esses questionamentos, olhar no mapa e fazer essa reflexão. O aluno que se sentir aí à vontade para fazer suas anotações no caderno, ou até mesmo colocar no chat suas contribuições, a gente fica muito feliz, né, professora Andréa, com essas devolutivas. Isso, isso mesmo. Participe. Aí, nós temos nosso último questionamento que vai aparecer aí para vocês na tela. Podemos afirmar que existe uma única rota de dispersão da população humana? Olha, nós temos três questionamentos aí. Nós vamos retornar lá para o mapa, para o mapa das rotas, que é o mapa anterior, que é as rotas de dispersão da população humana, e nós vamos responder pontualmente agora uma questão, que é a segunda questão. Então, vamos lá. Qual é a hipótese científica mais aceita a respeito da origem da espécie humana? Quem vai responder essa questão para a gente é a professora Andréa. Isso. Então, é importante dizer que esse tema, ele requer também pesquisas em outras áreas do conhecimento. Então, as ciências, a biologia, o componente de história. Em outros momentos, os seus professores vão conversar com vocês sobre essa questão da origem da espécie humana e principalmente sobre os seus deslocamentos. Então, é importante agora, para essa aula, a gente deixar aqui para vocês uma mensagem que a hipótese mais aceita de que a espécie humana moderna surgiu na África há cerca de 200 mil anos. E de lá se dispersou para outras regiões, outras áreas do planeta. Então, esse debate, ele é muito polêmico, ele é importante, é fundamental que você pesquise nesse tempo que você está em casa, um pouco mais sobre isso, nos livros didáticos, em sites confiáveis da internet. Qual a origem do homem, como a comunidade científica tem tratado esse tema? Então, a gente deixa aqui o convite para vocês. Uma pesquisa complementar, uma atividade complementar. Está aí na tela para vocês acompanharem, anotarem com um pouco de calma. Então, qual é o tema dessa pesquisa? Rotas de dispersão da população humana no planeta. Lembrando que é importante também, dentro desse tema, pesquisar a questão da origem da espécie humana. Então, nesse momento, são as nossas contribuições nessa aula para você. E aí fica um questionamento, professora, diante disso. Olha só que interessante para a gente fazer uma rápida reflexão. Quais seriam as razões que motivam as pessoas a buscarem outros lugares para viver? Qual seria o motivo? O que motiva uma pessoa a sair do seu local de origem e ir para outras regiões? Será que é qualidade de vida? Emprego? Estudo, professora? Estudar em uma outra localidade? Então, o que será que motiva? Vamos ficar com essa pergunta em mente, que essa pergunta vai nortear a nossa aula. Então, só retomando mais uma vez o questionamento. Quais seriam as razões que motivam as pessoas a buscarem outros lugares para viver? Essa pergunta vai nortear toda a nossa aula sobre migrações. Isso, isso mesmo. Porque essa questão, ela traz também as nossas vivências. É uma questão muito pessoal no primeiro momento. Você olha para a sua história, a história da sua família, dos seus amigos. Então, qual o sentido? Qual realmente as motivações do deslocamento das pessoas no Brasil, entre países? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula. Então, nós trouxemos dois exemplos de imagens, de dois processos migratórios que ficaram muito conhecidos na história. Vocês já devem ter visto essas imagens em livros didáticos, na internet. Já devem ter trabalhado com ela, com seus professores. E caso não tem, é uma excelente oportunidade para conhecê-las também e entender um pouquinho do seu significado. Então, nós temos uma primeira imagem. Está aí na tela para vocês acompanharem. A gente tem a legenda ao lado, que são os imigrantes de Antônio Roco, de 1910. Essa é uma imagem, uma pintura que compõe o acervo da Pinacoteca, aqui do estado de São Paulo. E o que ela simboliza? Então, continuem a observação. Em linhas gerais, nós temos aí. Ela retrata a partida de italianos em Nápoles, na Itália, no continente europeu. E ela simboliza o êxodo de trabalhadores rurais para uma outra vida, para um outro sentido, para uma outra realidade, um outro espaço. Então, são famílias que estão caminhando, carregando seus pertences e, principalmente, os seus instrumentos de trabalho. Então, essa é a nossa primeira imagem de análise. Agora, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, gostaria de convidar a professora Milene para fazer a descrição da imagem. Então, essa imagem é uma imagem do navio Kasatomaru, que chegou aqui em 1908. Ele necessitava de vapor, um navio a vapor, e ele trouxe para o Brasil a primeira comunidade japonesa. Então, em 1908, nós tivemos aí a chegada da comunidade japonesa, que tanto contribuiu para o nosso processo de desenvolvimento do Brasil. Importante também ressaltar que essa chegada dos japoneses é consequência de uma assinatura, em 1906, de um acordo entre o Japão e o Brasil, que estabeleceu aí um tratado de amizade. E aí, em 28 de abril de 1908, o Kasatomaru, ele sai do Japão rumo ao Brasil. E a bordo, nós temos aí 781 imigrantes que vão ser destinados à lavoura, principalmente aqui no estado de São Paulo. Isso mesmo, professora Milene. Então, voltamos aqui para o estúdio. São dois exemplos. Poderíamos trazer tantos outros em diferentes contextos para a gente contar um pouquinho desses processos migratórios. Então, fica mais uma vez uma sugestão para você aprofundar suas pesquisas e conhecer outros exemplos, outros marcos da história do processo migratório no mundo e no Brasil. Então, agora, a gente convida a professora Mariana, que gravou um vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre o processo migratório. O vídeo tem uma duração de aproximadamente seis minutos. Então, a gente pede para vocês atenção, que anotem as suas percepções, os conhecimentos, os aprendizados, para que depois a gente converse na interação e que você também possa conversar com o seu professor nesse contato durante esse período que a gente está com restrição de aulas presenciais. Então, acompanhe conosco o vídeo da professora Mariana, por favor. Obrigada. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre deslocamento populacional e tipos de migração. Vamos lá? Vamos lá? Como você já deve ter visto nesta aula ou lá na escola, o deslocamento é algo que acompanha a humanidade há muito tempo. Desde a dispersão das populações humanas entre os continentes até os movimentos migratórios mais recentes, o fato é que o ser humano sempre se deslocou e por diversos motivos. Algumas pessoas migram por questões econômicas, em busca de emprego, por exemplo. Outras se deslocam buscando uma melhor qualidade de vida, como aquelas que vão para cidades menores saindo de grandes centros urbanos. Há vários outros motivos que levam as pessoas a migrarem. E quando as populações se deslocam, acontecem mudanças no espaço geográfico. Por isso, o fenômeno migratório é muito estudado pela geografia. Para essa nossa conversa, o que eu gostaria de fazer é diferenciar alguns termos que nós usamos quando falamos de deslocamento populacional. São eles, migração interna, migração externa ou migração internacional e dentro da migração externa, os termos imigração e emigração. Você sabe o que cada um deles significa? A migração interna é um deslocamento populacional dentro de um mesmo país. Aqui nós temos um exemplo. A pessoa migrou de um estado brasileiro para outro, mas continuou no mesmo país. Ou seja, realizou uma migração interna. Qual é mesmo o nome do estado de onde ela saiu? E qual é o nome do estado para onde ela foi? Ah, muito bem! Já a migração externa envolve o deslocamento populacional entre países e aqui nós temos dois casos. Se consideramos o caso B, por exemplo, estamos vendo uma pessoa que saiu de um outro país e veio para o Brasil. Quando alguém migra de outro país para o nosso, chamamos esse deslocamento de imigração. Já o caso C é diferente. Alguém que estava no Brasil foi para outro país. Quando alguém migra do nosso país para outro, chamamos esse deslocamento de emigração. Tudo bem? E qual é o nome mesmo dos países que usamos aqui nos exemplos? Ah, muito bem! Percebam que o que define se um deslocamento populacional é uma imigração ou emigração é o país que eu uso como ponto de referência. Aqui no caso, nós temos dois deslocamentos que recebem denominações diferentes dependendo de qual país eu uso como referência. No caso, nós temos aqui um recorte do mapa da Ásia, onde eu vejo dois movimentos de imigração externa entre os países Índia e China. Se eu considero a Índia como o meu ponto de referência, o deslocamento D é uma imigração, pois ele indica alguém que está chegando nesse país, enquanto o deslocamento E é uma imigração, pois indica alguém que está migrando para outro país. Já se eu uso a China como meu ponto de referência, a situação se inverte. O deslocamento D é agora uma imigração, pois ele indica alguém que está saindo do meu país de referência. Já o deslocamento E virou uma imigração, pois indica alguém que está chegando. Ok? É isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esses quatro termos. Agora vai ficar mais fácil para você aprofundar os seus estudos sobre deslocamento populacional. E eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas sobre o tema para você refletir e tentar responder aí em casa. Preparado? O ser humano, ele nasce, vive e morre necessariamente no mesmo lugar? E você, já mudou de cidade, estado ou país? Por quê? Você conhece ou já ouviu falar de pessoas que mudaram de um lugar para o outro? Essas pessoas, elas eram jovens, adultos ou idosos? Você sabe a diferença entre migrante, imigrante e emigrante? Você já ouviu falar em migrações internacionais? Deixo vocês com essas questões, então. Boa reflexão, boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Estamos de volta. Parabéns, professora Mariana, por esse vídeo. Ficou sensacional. Eu acho que quem estava em dúvida entre migração, emigração e imigração, conseguiu tirar suas dúvidas com essa forma muito clara e lúdica de desenvolver essa habilidade. Então, lembra que a professora Mariana colocou aí cinco questionamentos no vídeo. Esses questionamentos, eles vão aparecer para você aí na sua tela e vocês terão dois minutinhos. Aproveita esse momento para registrar lá no chat as suas respostas, para que a gente consiga ler aqui as contribuições de vocês nesse momento. Importante ressaltar que o chat é uma ferramenta muito importante, então vamos usar com consciência. Então, só lembrando, teremos dois minutinhos aí e já voltamos. Tchau! 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 Estamos de volta. E aí? Conseguiram refletir sobre esses questionamentos? Então, aqui, eu e a professora Andrea, nós vamos discutir algumas dessas questões e nós vamos iniciar aí com a primeira. O ser humano nasce, vive e morre necessariamente no mesmo lugar, professora? Não, não necessariamente. Depende muito das suas vivências, das experiências, das suas buscas. Então, ou ele vive num lugar porque ele precisa de trabalho, o trabalho dele está naquele lugar, ou por uma questão de saúde ele se muda, ou por um conflito, por um desastre. Então, isso é muito dinâmico. Depende muito da pessoa, dos grupos. Então, a gente pode olhar para os nossos exemplos pessoais. Então, eu, por exemplo, eu tenho 38 anos. Eu já nasci em Poços de Caldas, em Minas Gerais, um estado aqui próximo de São Paulo. Já morei em Rio Claro, porque eu precisei estudar, fui fazer faculdade lá. E depois eu vim para São Paulo para trabalhar aqui como professora de Geografia. Então, dentro da minha história, são os meus principais deslocamentos, os principais lugares onde eu já vivi e onde eu vivo. E você, professora Milene? Então, eu tenho uma história mais ou menos parecida. Não tenho essa mudança de estados, mas eu tenho mudanças de cidade. Eu sou nascida em São José dos Campos, interior de São Paulo. Morei minha vida inteira em Paraibuna, também interior. Já morei em Taubaté, em decorrência do trabalho. E, atualmente, moro na cidade de São Paulo. Então, o interessante também de a gente ressaltar é que, provavelmente, na casa de vocês, vocês tenham esse processo. Às vezes, o pai ou a mãe, um parente que vem de outro estado, ou até mesmo de outras cidades. Ou até mesmo você que está nos assistindo. Pode ter já sofrido esse momento de migração. Então, vamos agora para a segunda questão. Você já mudou de cidade ou país? Por quais motivos ocorreram essa mudança? Acho que essa é uma questão que dialoga muito com a primeira questão, com os nossos exemplos aqui. Então, a gente espera que você tenha registrado no nosso bate-papo, pelas redes sociais, pelo aplicativo. Não precisa entrar em detalhes da sua vida, mas basta refletir sobre essas mudanças. Principalmente se você veio de outro país. A gente tem na rede estadual de ensino milhares de estudantes que vieram da Bolívia, que vieram da Argentina, que vieram dos Estados Unidos. Então, você já parou para refletir sobre alguns colegas, sobre a chegada desses seus amigos na sua escola, e todas as mudanças, tanto para vocês quanto para eles? Então, acho que é um ponto importante para a gente conversar. Muito bem, professora. E o interessante até de ressaltar isso, é essa questão até do acolhimento, quando nós recebemos um colega de outro estado, de outra região, até mesmo de outro país. O quanto é importante fazer esse exercício de acolhida com essas pessoas que vêm de diferentes lugares. Vamos agora para o terceiro questionamento. Você conhece, ou já ouviu falar de pessoas que mudaram de um lugar para o outro? Essas pessoas são jovens ou idosas? Será que tem uma idade para fazer essa mudança, professora? Depende muito da região, do grupo social que a gente está tratando. Normalmente, a gente vê um fluxo muito maior de pessoas jovens que migram, que saem das suas cidades, vão para os grandes centros, à procura de emprego, ou para estudar, para fazer uma faculdade. Já os idosos, muitas vezes, trabalharam a vida inteira em grandes centros, resolvem se mudar para as cidades mais tranquilas, do interior para o litoral, buscando o que eles chamam de qualidade de vida, de tranquilidade. Então, isso também é muito característico, muito específico para a gente abordar aqui. E as duas últimas questões, a professora Mariana já respondeu no seu vídeo. Você sabe a diferença entre migrante, emigrante e imigrante? Ela fez um exercício fantástico, que já vale a resposta, professora. E também, o último questionamento, você já ouviu falar em migrantes internacionais? Também a professora Mariana já trabalhou essa temática. Isso, isso mesmo. E fica o convite para você continuar as suas pesquisas, principalmente sobre as migrações internacionais, que é uma denominação que tem cada vez aparecido mais nas reportagens, em campanhas publicitárias, que envolvem principalmente a questão dos refugiados. Então, fica aqui a nossa sugestão para você dialogar com o seu professor um pouco mais sobre esses pontos. E agora a gente vai chegando à nossa atividade complementar, não é, professora Milene? Isso. Agora nós vamos para o nosso próximo slide. Esse slide, ele apresenta, vocês vão estar vendo aí, uma fotografia que a professora Andréia vai contextualizar. Isso. Então, o que nós temos? É importante que você faça a leitura dessa imagem. O processo migratório pode ser desencadeado por diversos fatores, como desastres, perseguições políticas e ou religiosas, guerras ou busca por melhores condições de vida, estudo, trabalho, entre outros. Compreender esse processo ainda é um desafio e exige interpretação de muitos elementos. Então, nessa atividade, essa imagem 1, que agora eu peço para passar para a imagem 2, vai ficar aí em alguns instantes para vocês. E agora a próxima imagem, são alguns exemplos de grupos de pessoas que estão realizando um certo deslocamento. Essas imagens, a primeira, então vamos voltar um pouquinho lá para a gente fazer uma descrição, o que nós temos? Informações bem rápidas. É um típico deslocamento muito comum nos últimos anos entre a África e a Europa. São pessoas que buscam sair de países com conflitos armados, de uma situação de realmente condições muito ruins de trabalho, de saúde, de educação. Então, a gente vê um grupo de pessoas numa embarcação, numa embarcação muito precária. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gente tem um outro grupo de pessoas num deslocamento a pé. A gente tem aí algumas pessoas com bicicleta, os animais ajudando também nesse deslocamento. Ele é muito representativo do continente africano. Só para vocês terem ideia, na África subsaariana, nos últimos tempos, mais de 700 mil pessoas já deixaram os seus países, já mudaram de países devido à crise humanitária. E o terceiro grupo, que vocês também observam nessa imagem, são pessoas na Síria, que também estão em deslocamento devido ao conflito armado naquela região. Então, são três situações muito representativas. A professora Milene vai fazer a leitura de um relato de uma pessoa refugiada que contextualiza um pouco mais essa situação para vocês. Durante a minha leitura desse relato, o relato vai estar para vocês aí na tela. Então, vocês podem acompanhar a leitura aí. Está ok? Então, ele está aí com uma atividade complementar, já está na tela aí para vocês. Maiada tinha uma vida economicamente estável, trabalhava como professora de uma grande universidade e seu marido como protético em seu próprio consultório. Mas em abril de 2010, estourou a guerra civil no país e o cerco foi se fechando cada vez mais contra os cristãos. Já os soldados dos estados islâmicos haviam dominado diversos territórios, Maiada explica que nessas circunstâncias todos podem morrer a qualquer momento e que por serem católicos se sentiam muito mais expostos a ultrapassar as barragens feitas por militares nas ruas da cidade. Difícil decisão de abandonar seu país foi tomada pela forte convicção de que suas filhas deveriam crescer fora de um ambiente de guerra. Olha que relato interessantíssimo. Você tomar uma decisão porque você quer dar oportunidade de uma vida tranquila e saudável para os seus filhos. Então, esse relato, ele casa muito bem com as imagens que a professora Andréia trouxe. Isso. Muito obrigada pela leitura, professora Milene. Então, esse é um relato. Nós temos tantos outros em diferentes contextos que é importante você conversar com o seu professor, com a sua professora e pesquisar um pouquinho mais. Seja por um desastre, por uma perseguição política, uma crise econômica, uma crise humanitária. Há vários fatores que levam as pessoas a buscarem outros lugares para se viver. E, dentro dessa discussão, nós chegamos a uma questão que são os refugiados e como todo mundo, como as regiões, os diferentes países têm entendido essa questão dos refugiados. Quem são eles? Para onde eles estão indo? Como eles são acolhidos? Então, fica a nossa atividade complementar para você pesquisar um pouco mais outros exemplos de pessoas em processos de deslocamento e, principalmente, como, principalmente, o Brasil tem lidado com essa questão das políticas de migração. A gente vai assistir um vídeo bem rapidinho que fala sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que têm, entre as suas metas, a colaborar para o planejamento de políticas de imigração nesse contexto que a gente discutiu. Acompanhe conosco. O vídeo é a ONU e os planos... A ONU tem um plano. Isso, exatamente. ...pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra. Uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existem mais vidas no espaço sim ou não está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030, teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? Aos amigos que tem? Os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Estamos de volta. Gostaria de agradecer a todos que participaram da aula, colocaram suas contribuições. O nosso muito obrigado. E nós estamos chegando ao fim. Então um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Muito obrigada pela participação e voltaremos com outras aulas para aprofundar esse tema. Forte abraço. Tô. T Charisse. Tchau. 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 O que é isso?